E os bares em São José do Rio Preto estavam tão lotados quanto Itaquerão. Neste daqui, conseguir um lugar já era a primeira vitória. A Ana Cláudia, do lado de fora, espichou o pescoço para ver o jogo pela janela. Aos 31 minutos do primeiro tempo, ela conseguiu soltar o primeiro grito de gol. Coringa honrou, né? Olha só, nem tá no segundo tempo e já tá honrando. Do lado de dentro do bar, Corinthians e São Paulo dividiam a mesma mesa. São Paulinos eram a maioria, mas só o Zé, corintiano, comemorava até então. Por enquanto, só eu tô me dando bem e daqui a pouco é 2 a 0. Quando muita gente já achava que o primeiro tempo tinha acabado, Antony marcou pelo São Paulo. Bateu pro gol! Era a esperança de acabar com um longo jejum. O último título estadual de São Paulo foi há 14 anos. 2005 foi o último paulista. 2012 teve a sul-americana, mas acho que é hoje. 2 a 1 a 1 a 1. Mas o Corinthians não deixaria o Tri escapar tão facilmente. E aí, aos 44 minutos do segundo tempo, Wagner Love tirou da garganta dos corintianos Aquele grito de é campeão, mesmo que antecipadamente. 2017, 2018 e agora, 2019, o Timão é tricampeão do estadual. E tem um bando de louco fazendo festa sem hora pra acabar. Essa festa vai durar até quando? Vai durar há muito tempo ainda, velho. Tricampeão, velho. O Leandro tinha motivos de sobra pra comemorar. 21 de abril, dia do aniversário de 45 anos. O presente ficou por conta do Corinthians. Aniversário é comemorar em dose dupla. Obrigado, Corinthians, mais uma vez. Família unida também comemora unida. Esse daqui já tem dois aninhos e já é o segundo título que ele vem comigo comemorar na Andaló. É pra fazer festa à vontade e gritar. Tricampeão, aqui é Corinthians! São Paulo, é o Corinthians! Parabéns, Corinthians, pelo trigésimo título paulista. A gente volta a dar os parabéns para o Rio Preto. Imagens ao vivo aqui do estádio Anísio Haddad. Rio Preto Esporte Clube completou ontem 100 anos. A gente tá aqui ao vivo pra dar os parabéns pro Jacaré, pro Glorioso, pra falar um pouco da história também do Rio Preto. Rapidinho, resultados da quarta divisão do...